A Pai de Jesus, sejam bem-vindos ao canal Viajo de Oração. Estamos rezando a novena de Santa Filomena. Mais uma vez, quero convidar você a colocar as suas intenções. Apresente para Jesus os seus pedidos e peça com fé a intercessão de Santa Filomena para que ela possa rogar por você, pelo nome das pessoas que você traz ao seu coração, pelas intenções que você traz no seu coração. E vamos com fé alcançar o nosso milagre. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrando de Deus o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para todos os dias da novena. Ó gloriosa Virgem Marte e Santa Filomena, que do céu onde reinais vos comprazeis em fazer cair sobre a terra, benefício sem conta. Eis-me aqui prostrado a vossos pés, para implorar-vos socorro para minhas necessidades, que tanto me afligem. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte, onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada, no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos, a prática de sólidas virtudes e cheio de esperanças, à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar, pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando minha graça, faça mais uma vez o seu pedido. E, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte como a morte, pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e amor à Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé, para um dia estar contigo no céu por toda a eternidade. Meditação para o segundo dia. Considerai que Santa Filomena foi e não deixou de ser virgem, porque soube mortificar os corruptos desejos da carne, conservar, no uso dos sentidos, a modéstia de Jesus Cristo, conservar-se afastada de um mundo enganador e das ocasiões perigosas. Será que imitastes em tudo isso? Quais as fontes das vossas tentações, das vossas fraquezas, das vossas inquietações, das vossas quedas, procurai analisá-las. Fugir do que vos causou dano, praticai o que tivestes a desgraça de negligenciar relativamente à castidade, que possamos refletir e pedir auxílio à Santa Filomena, para que a gente fuja de todas as quedas que nos levam a pecar. Rezemos a saudação à Santa Filomena. Saúdo-vos Filomena, virgem e mártir de Jesus Cristo, e peço-vos, oreis a Deus pelos justos, para que se conservem em sua justiça e cresçam diariamente de virtude em virtude. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos Filomena, Virgem Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, oreis a Deus pelos pecadores, para que se convertam e vivam a vida da graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, Filomena, Virgem Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, oreis a Deus pelos heréticos e infiéis, para que venham à verdadeira igreja e sirvam ao Senhor em Espírito e verdade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezaremos o Glória três vezes, a Santíssima Trindade, em ação de graças pelos favores concedidos a tão ilustre Virgem, Marte, heroína do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos uma salve, Rainha, a Virgem das Dores, para agradecer-lhe a suprema fortaleza que lhe alcançou nos seus múltiplos e cruéis martírios. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos a Ladainha em Honra Santa Filomena. Senhor, tens piedade de nós. Jesus Cristo, tens piedade de nós. Senhor, tens piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai dos céus, que sois de Deus, tens piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois de Deus, tens piedade de nós. Espírito Santo, que sois de Deus, tens piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tens piedade de nós. Santa Maria, Rainha das Virgens, rogai por nós. Santa Filomena, cheia de abundantes graças, desde o berço, rogai por nós. Santa Filomena, fiel imitadora de Maria, rogai por nós. Santa Filomena, modelo das Virgens, rogai por nós. Santa Filomena, templo da perfeita humildade, rogai por nós. Santa Filomena, abrasada no zelo da glória de Deus, rogai por nós. Santa Filomena, vítima do amor de Jesus, rogai por nós. Santa Filomena, exemplo de força e de perseverança, rogai por nós. Santa Filomena, espelho das mais heróicas virtudes, rogai por nós. Santa Filomena, firme e intrépida, em fase dos tormentos, rogai por nós. Santa Filomena, flagelada com o vosso divino esposo, rogai por nós. Santa Filomena, que preferistes as humilhações da morte, aos esplendores do trono, rogai por nós. Santa Filomena, que convertesses as testemunhas do vosso martírio, rogai por nós. Santa Filomena, que cansastes o furor dos algozes, rogai por nós. Santa Filomena, protetora dos inocentes, rogai por nós. Santa Filomena, padroeira da juventude, rogai por nós. Santa Filomena, asilo dos desgraçados, rogai por nós. Santa Filomena, saúde dos doentes e enfermos, rogai por nós. Santa Filomena, nova luz da igreja, peregrinante, rogai por nós. Santa Filomena, que confundia a impiedade do século, rogai por nós. Santa Filomena, cujo nome é glorioso no céu, e formidável para o inferno, rogai por nós. Santa Filomena, ilustre pelos mais esplêndidos milagres, rogai por nós. Santa Filomena, poderosa, junto de Deus, rogai por nós. Santa Filomena, que reinais na glória, rogai por nós. Cordeiros de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiros de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiros de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Rogai por nós, Santa Filomena, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos concedais o perdão dos nossos pecados, pela intercessão de Santa Filomena, Virgem Marte, que foi sempre agradável aos vossos olhos, pela sua iminente castidade e exercício de todas as virtudes. Santa Filomena, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que entre os outros milagres do vosso poder, também ao sexo frágil, destes a vitória do martírio, concedei propício que nós, celebrando o natalício de Santa Filomena, vossa Virgem Marte, pelos seus exemplos, cheguemos por ela a vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Deus, por todos os séculos dos séculos, amém. Rogai por nós, Santa Filomena, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. do Espírito Santo, Amém. Amém.